Oh, insensato Que eu fiz pesado 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 Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quê Cantar de silenção De quê Eu quero apenas Ser feliz ao menos uma vez E conseguir Vou acabar com o coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder E ter fuma que tem cidades Com alguém que ame De verdade Meu coração Tem a pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Com alguém que ame de verdade Com alguém que ame de verdade É isso Meu coração Que é igualável Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Desenqueceu o tempo O sentimento que eu sempre dei Por desamor, o seu Por que eu senti o meu Conto de você Carreguei o meu coração E eu te vi de novo a paixão Porque eu também não quero te sorrir A dor de dar um abraço Tudo o que eu quero é ir mais além Pois eu encontrei o amor Quanto estou Quero ouvir geral, vem, vem Que a lua Quero ouvir geral, vem, vem Que a lua Vai ser a dor A dor de dar um abraço Que a lua Que a lua vem, a luz e a luz Que o sol e o sol Vai nos aquecer Vai virar, fortalecer Vai, vai mais Que o sol e o sol Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz Que a lua vem, a luz e a luz A CIDADE NO BRASIL